A Secretaria de Cultura, em entrevista coletiva, apresentou o projeto da 23ª edição do evento. Este ano passa a se chamar Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. São as vozes das comunidades indígenas, as vozes quilombolas, as vozes afrodescendentes e as vozes da galera da quebrada, que é uma juventude que produz poesia, que produz resistência, que se significa na pele da cidade, nos muros da cidade. A Feira Panamazônica este ano contará com uma grande arena no centro do hangar, centro de convenções. A Arena das Multivozes, as atenções e o fluxo de pessoas vão convergir para a parte central daquela nave central do hangar, onde nós teremos uma arena para cerca de 200 pessoas. O papo cabeça, as conversas com os autores, o lançamento de livros deve acontecer nessa arena. O regionalismo deve ser valorizado nesta edição. Outra novidade é a presença de representantes da economia criativa. A gente vai ter uma carreta palco grande também, uma carreta palco já grande, mas uma carreta muito especial que a gente está trazendo, inclusive, para fazer o Teatro da Paz Itinerante. Ela está sendo modelada para receber tanto teatro como música, quanto dança, como audiovisual. E nesse espaço mesmo a gente vai ter ali as barracas, as tendas, onde vai ter a questão do artesanato e da cultura alimentar. Este ano serão dois escritores homenageados. Uma delas é a pesquisadora Zélia Amador, que coordena um grupo de acadêmicos sobre afro-amazônicos. Eu sou uma pessoa que milita contra o racismo. E as minhas escritas são todas nessa linha de mostrar o racismo que existe na sociedade brasileira e quem são essas vítimas que pagam com a vida o preço desse racismo, que é um racismo muito forte. Também será homenageado o poeta João de Jesus Paz Loureiro. Ele comemora com o lançamento de vários livros. Eu digo que o livro é uma felicidade encadernada, ou seja, é algo que dá para o mundo forma de compreender o mundo, de viver, de sentir, e essa dimensão poética da existência que é fundamental.